Olá Motocass, tudo bem? Vídeo rapidinho para a gente falar das novas cores da CG Titan, aliás da linha CG 2020. Eu nem ia fazer o vídeo a respeito disso, comentei lá no grupo com a galera, a galera, não, faz sim, não sei o que, vai ser legal. A Honda domina aí, acho que praticamente 80% do mercado brasileiro, não tem uma forte concorrente. A Yamaha está aí beliscando há anos, mas não chega nem perto. Vem aí a Haldui também dando aquela beliscadinha, mas também está muito distante. E a Honda, ela continua com essa linha de entrada tranquilamente, né? São as motos mais vendidas, são as motos que temos aí a maior facilidade de manutenção, a maior facilidade de encontrar peças e, por não ter essa concorrência, os caras dão aquela observada no mercado, 2020, vamos deixar quieto, né? A gente muda lá um pouquinho a cor, muda um pouquinho o grafismo e mais um ano aí, com certeza, a liderança absoluta, mais um ano aí as motos mais vendidas do Brasil. Eu queria falar um pouquinho a respeito de concorrência, né? A concorrência, ela gera mais motos, ela gera preços melhores, e aqui no Brasil a gente tem essa dominância total da Honda. Não acontecendo o que acontece, por exemplo, na Argentina. Depois tem um vídeo aqui no canal a respeito da FZ150, que é vendida por lá, uma fez a 150, mas muito bem acabada. É um modelo bem superior ao que a gente vê que é vendido aqui no Brasil. E lá na Argentina a gente vê que tem uma concorrência muito grande, né? São diversas montadoras brigando pela liderança e liderança até o momento, que é da Zanella Motors, uma empresa muito antiga lá na Argentina. Acho que a Zanella, inclusive, nem tem produzido muitas motos, não. A Zanella vem importando muitas motos e revendendo por lá, mesmo assim continua na liderança. Então aqui no Brasil, eu não discordo dos caras, não, tá? Os caras são empresários, eles estão tendo alguma pesquisa de mercado, continuam vendendo as motos e vendendo pra caramba. Não tem que mexer, time que está ganhando não se mexe, né? Se o Brasil está ganhando de 10 a 0 com o Neymar, vai tirar o Neymar, por quê? As motos são as mais vendidas e o brasileiro gosta das motos dessa forma. Tudo bem, eu só acho que, enquanto o consumidor não pensar diferente, enquanto o consumidor não exigir motos diferentes, a gente vai continuar consumindo o que eles oferecem pra gente, tá? Se o brasileiro continuar comprando sem questionar, não teremos nenhuma mudança. Essa mudança pode acontecer nos próximos anos e pode ser que não aconteça em muitos anos. Não teria que mudar muita coisa não, tá? Porque a Honda tem motos ótimas aí espalhadas pelo mundo, mas aqui no Brasil fica na categoria de entrada, praticamente ninguém mexe, né, cara? Tá lá a Start, tá lá a Fan, tá lá a Titan. Nós tivemos aqui no canal há pouco tempo a Shadow 150, que é vendida em outros países, mas não é vendida aqui no Brasil. Se eu fosse um empresário da Honda, eu pensando como consumidor, eu tiraria a Start, eu sacaria a Start do catálogo e já começaria essa categoria de entrada com a Honda Shadow 150 ou até com um motorzinho da 160, né, da Start 160, uma Shadow 160 atualizada, com injeção eletrônica, com um motor mais potente, né, com 14,9 cavalos de potência e ficaria bem interessante, né? Abrindo a linha Honda de entrada da Shadow 160, no caso, né, atualizada, teremos a Fan, teremos a Titan. Um pouco acima da Titan, eu colocaria a CB 150R, a CB 150R, que tá no Brasil, provavelmente vai ser apresentada agora no Salão Duas Rodas em novembro e pode ser que ela seja vendida em 2020, pode ser que não seja, né? Ela pode ser apresentada e pode partir de volta lá pro país onde ela veio ou pode continuar por aqui esperando alguma estratégia de mercado, alguma estratégia de venda. Seria lindo, né? Uma moto aí premium de entrada, uma possível categoria de entrada premium pra você ter essa opção, né? Você não quer comprar a Titan? Você bota lá umas mil, umas mil e quinhentos reais e leva uma CB 150R. Pra você que não precisa de uma moto 250, pra você que quer uma moto mais econômica, mas uma moto mais bem acabada, a CB 150R estaria ali, linda, 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 nessa posição abaixo da Twister, né? Nós temos até, inclusive, a possibilidade de vir aí uma moto premium de entrada chegando, né? A DR 160 da Raul Jui. Tem tudo pra ser vendida agora também em 2020. A gente aguarda aí a apresentação dessa moto no Salão Duas Rodas e eu até especulei, né? Uma categoria premium de entrada ali, batendo DR com CB. Não seria interessante uma DR 160 com uma CB 150R? A gente até pensa, né? Caramba, qual moto eu vou comprar, né? Qual moto um pouco melhor nessa categoria de entrada eu vou comprar, se realmente tiver lá no mercado a DR 160 e a CB 150R. Não ficaria interessante? Isso aí depende do consumidor, né? De demonstrar o interesse, de cruzar os braços na concessionária. Essa moto eu não quero mais. Eu quero receber aquela moto ali. Vale também pra galera que gosta de amarra, né? De tá aí protestando, de tá aí buscando o seu direito de querer motos melhores a todo momento. Eu quero moto melhor. Essa aqui eu já não quero mais. Essa aqui já não tá mais de acordo. Por que que na Argentina é vendida essa moto? E no nosso mercado brasileiro a gente não tem essa moto? Brasileiro trabalha tanto, né, cara? Brasileiro que tá aí sempre buscando o que é melhor, né? Acaba dividindo a moto lá em 300 mil parcelas. Acaba pagando duas motos aí com juros. Faz aquele esforço pra ter uma moto de zero quilômetro e de repente aí uma moto de zero quilômetro inferior a que é vendida em outros países. Uma pena, né? Brasileiro ser tratado dessa forma. Eu queria muito passar essa minha opinião pra você que tá aí acompanhando, pra você que segue o canal, pra você que tá aí vendo esse vídeo por um acaso, né? Então, a postura do empresário, cara, tá correta. Estudou o mercado, tá vendendo. Não vamos mexer. Agora, a postura do consumidor, essa sim, ela pode mudar, tá? Eu não tô aqui fazendo uma crítica às motos, tá? Eu apenas queria as motos que são vendidas nos outros países, né? Já tá defasado. Então, vamos trazer as motos melhores, vamos trazer as motos que estão sendo vendidas lá fora, até por um preço mais barato do que a gente paga aqui no Brasil. Não seria legal? Hashtag queremos motos melhores. Eu quero muito ver essa CB150R sendo vendida aqui no Brasil. Acho que teria tudo pra emplacar, tá? Ela ficaria ali bonitinha entre a Titan 160 e a Twister 250. Uma categoria nova que surgiria, dando essa possibilidade do brasileiro comprar uma moto um pouco melhor. Tudo bem, pagando lá um pouquinho a mais, R$ 1.500, R$ 2.000 a mais do que uma Titan. Não sei qual preço seria, qual preço essa moto seria vendida aqui no Brasil, mas eu acho que ficaria legal. Bom, você conferiu aí as fotos da nova linha CG 2020, né? Tivemos aí algumas alterações nas cores, no grafismo. Tá aí o motorzinho preto. Tudo bem, tá legal? Tá legal, mas poderia ser melhor. E só pode ser melhor se a gente se unir e buscar aí essa parceria de consumidor pra consumidor, de cruzar os braços, né? De protestar aí na frente das concessionárias. Queremos motos melhores no Brasil. Só depende da gente. Sem me alongar muito, tô ficando por aqui. Espero que esse vídeo seja pra motivar a galera, pra pensar junto, né? E buscar aí essa parceria de consumidor com o consumidor, pra gente poder exigir, né? Motos melhores aí no nosso mercado brasileiro. Fechado, gente? 2020 tá chegando. Muita novidade aí, pintando também. A gente aguarda aí esse Salão das Rodas agora em novembro. E tudo pode rolar. O pensamento é sempre positivo, né? Que venham as novidades, que o mercado possa ficar aí balançado, trazendo novidades pra gente. Vídeozinho ficando longo, a intenção não é essa. É apenas pra comentar aí a respeito da linha CG 2020 com as novas cores. E um pouquinho da minha opinião aí do que eu penso, do que eu gostaria de ver no mercado, né? Essa categoria de entrada da Honda, começando com o Machado 150 ou 160, Fan, Titan, CB150R, e por aí seguiria tranquilamente. Eu acho que agradaria muito os consumidores brasileiros, dificultando até, né? Pra outras marcas aí tentarem beliscar essa liderança tão consolidada da Honda durante tantos anos. Gente, tô indo, hein? Beijo grande, beijo do Bill. Se você gostou do vídeo, deixa lá aquele like. Se você não gostou, mãozinha pra baixo. Compartilha à vontade com os seus amigos e até a próxima. Em breve, teremos mais um vídeo aqui no canal. Até a próxima. Tchau, tchau.